Ah se eu pego menino Ó tem aí viu Tá balançando Pastor Hein Pastor Fernando A pastora Lúcia disse que isso aqui é da A fundura do tamanho dessas Bananeiras É fundo É fundo Dois metros é fundo Eu sou nadador Igual o machado Lança o machado na água A fundura é alta É isso é dois metros Eu que sou altão Com metro sessenta e oito Esticado o pescoço Ah então você sabe a fundura Dois metros mesmo então Pois é isso aqui é fundo Você sozinho aqui com a Ruth Se vocês escorreguem isso aí Já era Uma água escura dessa Ninguém vê nada Seu cabeção Uai pastor Cadê os tambaques Mas desses peixes Quando ela mais gosta É o tilápio Porque o tilápio você pode comer ele Cozido Assado É a mulherada tem preguiça disso Né Eu gosto de escamar peixe Mas a Ruth É muito ruim de escamar Pera aí O negócio dele Ah pastor Acho que é o seu pé que tá frio Que o seu não tá conseguindo pegar o tambaque É E você tá frio também Como é que você tá andando descalço assim gente Pelo amor de Deus Agora a vacininha Pastor Fernando vai lançar a rede Lança a rede Ó o mar varão É porque ele não tá conseguindo pegar o seu baque Né pastor Ó Lança do outro lado Você não está pegando É porque tá desesperado Lança do outro lado Que tu verás Que não farás diferença Lança do outro lado Que tu verás Que não farás diferença Eita Olha aí Veio Veio Agora veio Veio Nobre de Jesus Veio Veio Um mesmo Um tambaquinho Um bagre Veio irmão Veio Vamos ver Vamos ver se foi nada Eita Correu tudo pra lá O que Obrigado.